Por favor, eu quero pedir a compreensão de vocês. Pessoal, tem crianças lá atrás para desfilar. Eu estou vendo um lugar de professores do Estado aí, que inclusive foram professores meus. O governador não deu reajuste e você viu protestado. Isso é partidário. Isso é partidário. Eu tenho vários professores meus que me ensinaram no Estado. Isso é partidário. Isso é perigual de política. Recuem, por favor. Recuem, por favor. Eu preciso que as crianças se apresentem. Eu preciso que as crianças se apresentem. Por favor. Eu preciso que as crianças se apresentem. Vocês estão sendo desrespeitosos. Vocês estão sendo desrespeitosos. Ainda bem que está transmitindo ao vivo. Minha presidente, minha presidente, ajuda a gente. Deixa eu falar. Quem de vocês é feliz de Camassarim como eu? Cinco ou seis. O resto é tudo de fora que vieram fazer concurso e dão como professores. E não respeitam a nossa cidade. Recuem, porque o momento é do nosso povo. Recuem. É de quem é de Camassarim. Viu? Recuem. Por favor. Com esses cinco ou seis que são de Camassarim, o resto vieram fazer concurso público para ganhar dinheiro do nosso povo. E agora está bagunçando no desfile. Recuem. Em nome de quem é de Camassarim. Recuem. Eu estou levando já para o pessoal. Infelizmente. Eu estou levando para o pessoal. Eu quero que vocês se liverem. Quem está em casa e quem me conhece sabe que o meu sonho desde menino de rua era ser apresentador do discípulo público que eu tenho. E eu não aceito que vocês bagunçem o sonho da comunidade. Então, por favor, recuem. Viu? Se vocês não mandaram para o pessoal, eu não aceito.